Eu gosto de comer gelados no inverno Eu gosto de comer gelados no inverno O açúcar é tão bom mas é mau Porque quando vou dentista é um inferno O verão acabou, o verão chegou Gelados na arca de quem não comprou No verão o gelado derrete na mão Suja maçã e borracha no chão No inverno o gelado está bem pesquinho Congeladinho, assim pirriginho No verão todos querem comer Passar sempre a fila hoje não consigo ter Aham, começo a derreter Eu gosto de comer gelados no inverno Eu gosto de comer gelados no inverno O açúcar é tão bom mas é mau Porque quando vou dentista é um inferno Eu gosto de comer gelados no inverno O açúcar é tão bom mas é mau Porque quando vou dentista é um inferno Morango, chocolate e manga Não pode dar tanga Ainda lhe junto o pitanga Tudo empilhado no corner Saco uma selfie De um iPhone que pediu um camon Não estou a ver como é Saio da escola a pedir gelado Como o meu pai diz Oh, estás maluco ou o quê? Não pai, sou quem é um gelado Nunca te vejo chateado Por um marro da minha doença Estes apaixonado Foste apanhado Paca mas é um gelado Eu gosto de comer gelados no inverno Eu gosto de comer gelados no inverno O açúcar é tão bom mas é mau Porque quando vou dentista é um inferno Eu gosto de comer gelados no inverno Eu gosto de comer gelados no inverno O açúcar é tão bom mas é mau Porque quando vou dentista é um inferno Sou de muitas formas, tenho muitos sabores Sou muitos os nomes e muitas as cores Tão saborosos, tão bocinhos É que tanto o açúcar, dá-nos bem-me Se ganha uma ida ao dentista, mais uma cara E não há dente que resista Muitos são de leite Não há nenhum que rejeite Um deles tenho que arrancar Mas muitos ainda amo ficar Mas o dente que já era Não vou virar a primavera Senhor doutor, com o dente na mão Olha para mim e evita o sermão Tenho uma boa notícia Que delícia Mete o dente debaixo da almofada Durante dois dias só come gelados E mais nada Yes! Foi fixo! Eu gosto de comer gelados no inverno Eu gosto de comer gelados no inverno O açúcar é tão bom mas é mau Porque quando vou dentista é um inferno Eu gosto de comer gelados no inverno Eu gosto de comer gelados no inverno O açúcar é tão bom mas é mau Porque quando vou dentista é um inferno Eu gosto de comer gelados no inverno Tigo 5 dia Porque quando vou insultar Eu gosto de comer gelos no inverno Eu gosto de comer gelos no inverno Obrigado.